Solta o bicho! Todo mundo! Tchá, 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 tchá! Todo mundo! Todo mundo! Tchá, 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 tchá! Lá 28 de setembro! Alô, comunidade! Mulher importante na cidade da casa Tchá, tchá, tchá! No swing, no swing! Resgatar, salvar! Minha criança é esperança de chorar Viva! Resgatar, salvar! A criança é esperança de chorar Meu Deus, o grande criador de sempre Porque a sua geração Alô, comunidade! Alô, comunidade! Alô, comunidade! E aí, então! Então! Alô, comunidade! Que coisa linda! Que você sentou O templo da reação Os dias protetores do planeta Colocaram o mundo em sua mão E através dos oixás se rebotaram Onde os deuses foram E viram como foi criado o mundo Se encantaram com a moedade de criação Descobrindo o próprio corpo que perdiam E almoçando o meio a evoluir Conheceram os valores, o trabalho, o amor E a importância das ajeitas Descobrindo o próprio corpo que perdiam E agora, agora, o chão E agora é resgatar, salvar E a criança é esperança no chão E agora é resgatar, salvar A criança é esperança no chão Eu quero ouvir meu Deus O poder do lидo E poder da vida A sua geração já se perdiu Quando aquela criação Não vale o riso Não só vou alcançar Suas crianças, o mundo E então O que é caro? 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 E aí você sentou No templo da casa Isso aqui é vir da vida E os cobertores do planeta colocaram o futuro em sua mão E através do social se encontraram com os seus filhos e todos Eram como foi criado o amor, levantaram fama e natureza Descobrindo tanto o corpo deles E a função do homem é evoluir Conheceram os valores do trabalho do amor E a importância da justiça Sete águas reveladas, sete cúrias E a beleza é a missão Viva lá, é descartar, salvar Viva lá, é esperança, 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 deixar de viver Meu Deus, um grande criador Viva lá, é esperança, salvar 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 Tem flora de violação, Portanto, estoura do mal, É calma, é resgatada, salva, É melancinha, é criança, Resgatada, salva. É o fim! É bala, resgatada, salva, A criança é esperança, É o céu resolver. Meu Deus, O grado e a dor do céu, Por quê? Na sua geração, Onde a calma... O homem não parece mesmo, Passa para a reação, Seus caras e tal, Com o aberto, Com o aberto, Caindo ao seu centro, No tempo da reação, Com o brilho do meu, Com o brilho do meu, Com o brilho do meu, Com a vida, Colocaram o futuro em sua mão, E atravendo suas chances, E voltaram, Com o brilho do meu, 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 Se encantaram, Com a naught da turista, Se escondido, Com o brilho do meu, E a função do homem é reforme, Conheceram as valores, Do trabalho e do amor, E a importância da justiça, Sete armas milações, Eu vi você! Eu vi o que o brilho do céu! Seu! 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 Criança, meu esperança, deixa lá E para lá, eu já te vou salvar A criança é a esperança Meu Deus, meu Deus Meu Deus, o Deus e a tua doce Amém, o meu A sua geração, todo mundo A cada dia se não, todo mundo A sua geração, todo mundo Para estar com ele, para estar com ele E depois a vida E você se afrou Porque a minha aviação E as poderosas